Ele que vai dar um golpe no Bolsonaro É um golpe na urna Não é um golpe militar, é um golpe na urna E esse negócio de ele ficar bravo Dizer que não sabe se vai entregar Que não sabe se vai aceitar, que vai ter capitólio Não, ele calvinha O STF é nosso O TSE é nosso E também aqui Vamos cá, vou mostrar pra vocês Como é que são as coisas Aqui nós temos aqui um modelo Do a urna eletrônica Então vou digitar aqui Dezessete Dezessete Aparece o Lulinho só Confirma Voltou Aí vou digitar aqui do Dória Quarenta e cinco Aparece o Lula de novo Confirma E vou digitar agora Em quem eu vou votar mesmo Que é o treze Aí aparece o Lula outra vez Ninguém aguenta nós desse jeito não Rapaz, o STF é nosso O TSE é nosso Entendeu? E as urnas eletrônicas são nossas Será dilapada O Lula vai Disparou o tontinho ladrão Entendeu? Vai dar um banho de voto No Bozo Genocida No Bozo Genocida O Lula vai dar um banho de voto Apenas o TSE é nosso Apenas o TSE é nosso Obrigado.